Tu não gostou? Ah, sim! Acho que ele não ia gostar O molho top ativa todos os sentidos, gente A flor dizia como... Oi, gente, meu nome é Laís e trabalho com turismo aqui no Chile E no vídeo de hoje eu estou aqui em Providência agora Bairro maravilhoso E vou mostrar um restaurante mara pra vocês Que é chamado La Cuisine Ele tem uma gastronomia mais francesa Mas também tem pratos italianos no Chile Então é um restaurante assim, mais diferente, né? Um restaurant, bistro, sei lá como é que fala E ele está ali atrás de mim, acabei de chegar Esse aqui bem bonitinho, arquitetura linda E estava muito bem recomendado no TripAdvisor Vim conferir e mostrar pra vocês Bora! Olha como são as mesinhas aqui fora Que fofo! Lindo, ótimo pro varão No inverno tem que ficar lá dentro, né? Porque senão você congela Muito fofinho Já adianto pra vocês que o cardápio é todo em francês Não é se tem em espanhol também Aí tem o menu do dia, que é R$7.900 Que você tem uma bebida, uma entrada e o prato principal Que tá bem bom o preço E tem outras opções Tipo, pra duas pessoas, R$33.000 E tem dizendo tudo aqui o que que tem Tipo, aqui são os pratos Nossa, a minha unha tá querida Estofado de vacuno Filé de trutia, que é um peixe Torta de frango Enfim Tem essas opções aqui pra duas pessoas, R$33.000 Aí tem algumas entradas Ó, R$3.800 Soupe à loyon Na verdade era sopa de cebola francesa Eu vou pedir essa Mas normalmente eu acho que eu pediria esse aqui Surtido de queijos individual R$4.400 Pra provar com vinhos Só que eu não estou mais bebendo A não ser que seja em vinícola Porque aí realmente vou precisar Aí tem algumas saladas R$6.500 R$6.500 Eu vou deixar assim Caso vocês queiram tirar print E ver o que que tem direitinho Aí aqui tem mais outras opções Os pratos principais R$12.000 R$8.000 R$11.000 R$10.000 Magre Isso é tão masterchef Meu Deus Aqui outras opções Gente, eu quero aprender francês Agora achei muito bonito Acompanhamentos R$1.900 R$2.200 Olha a Ratatouille Quero esse E sobremesas R$6.400 R$3.700 R$3.800 Enfim, tem várias Não sei o que eu vou querer Gente, pedi essa sopa de cebola aqui Nunca comi na minha vida Mas a mulher disse que ele é muito francês Então pedi Meu suquinho de morango Que eu achei que ia vir maior Mas tudo bem Gente, aceita Pede outro depois E é isso Os meninos chegaram agora Atrasados Como sempre Já aqui em Caio Chegou, gente Um salmãozinho Com suco de limão Regado ao eneldo Que é algum tempero aqui Estou lendo Que eu não sei nem o que é Ai, pedi esse Ratatouille Que são várias verduras cozidas Eu acho Ou salteadas Não sei Mas tá bem bonito Tem cebola, tomate Tem umas coisas verdes aqui Já aqui pediu a mesma coisa E Caio pediu o que? Entre e corte É assim que fala, amigo Um pedaço de carne Não sei Ai, o salmão foi R$7.990 E a carne dele R$8.000 Tá, gente? Ai, o acompanhamento e a parte Foi R$2.000 Ou R$3.000 Galera, esse molho Eu vou perguntar o que é Porque Ele ativa todos os meus sentidos Agora Menina Eu fui assim Tu não gostou? Ah, sim Acha que ele não queria gostar Muito gostoso Eu não sei Eu sei que tem limão nele Mas eu não sei o que tem mais Gente, olha Esse daqui Meu Deus Muito diferente E eu sou muito difícil pra paladar Vocês sabem que eu sou muito fresca, né? Porque eu não gosto de quase nada Mas quando eu gosto também, menina Eu vou dar 10 vezes aqui Eu amei Menino, vocês gostaram mesmo? Só pra não pensar que eu tô mentindo Eu gostei de verdade De 0 a 10 9 mil Dá 10 Ah, é o Donop 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 Porque, enfim Já comemos de outros lugares Mas A sopa era o rico Não peça Não peça a sopa O molho é 10 O molho top Ativa todos os sentidos, gente Afrodisíaco Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo do Santiago Tchau